Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde então já largando o braço aqui no asteroide aqui né no final do episódio passado descobrimos o rompedor temporal né para quem não sabe como funciona né devemos abastecê-lo né com rádio raios né mil rádio raios após o abastecimento ele dispara um raio que ao mesmo tempo que ele abre a brecha temporal para que nós mandemos um duplicante para lá e ele não volte mais e libere a conquista né da da brecha temporal ele também desencadeia nesse mapa aqui uma chuva de meteoros tá então para quem não sabe além de abrir a brecha temporal ele também desencadeia uma chuva de meteoros tá então toma cuidado aí caso você não esteja preparado eu tô fazendo aqui os painéis solares porque tá acabando a energia da bateria que eu tinha né eu tinha aqui 300 quilojoules né armazenados mas eu tô gastando lá dentro né tem a bomba tem as coisas tudo lá dentro eu preciso começar a ter energia aqui porque senão vai dar ruim né eu preciso que essa bomba fique funcionando para manter os trajes tal tem tudo aqui ó o telefone que essas coisas continuem funcionando aqui tá e fora isso lá do lado de fora eu preciso fazer um negocinho lá para arrumar os trajes né precisa que os trajes também fiquem disponíveis lá para os duplicantes é consertarem os trajes né tem que tomar cuidado com isso aí para que eu não fique sem trajes e duplicantes não consigam sair né esse episódio a gente vai pegar aqui firme aqui em geadela é geadela é geadela o nome então vamos lá eu tô abrindo o mapa aqui para gente dar uma olhada aqui por fora que eu já coloquei o gabriel para ele analisar os vulcões né esse vulcão aqui ele já tá quase na metade e o resto ali eu coloquei para ir escavando e construindo vamos acelerar o jogo né eu tenho que tomar cuidado que eu tô vendo que o estresse tá dando uma subidinha mas eu acho que foi do episódio passado eles terem sujado os trajes tal tudo mais é que que eu vou fazer aqui deixa eu ver eu me coloquei numa situação é meio que ruim nesse ponto aqui onde eu coloquei o foguete porque tem um pouco de espaço do lado de cá mas eu acho que o ideal mesmo agora é eu abrir os vulcões né deixar os vulcões aí começar a esquentar o asteroide começar a derreter toda essa água né e aí ele derretendo essa água eu consigo aproveitar ela para produzir o meu próprio oxigênio nesse mapa aqui porque atualmente né o único oxigênio que eu tenho disponível são esses bolsões de oxigênio aqui dentro né e o oxigênio que eu tenho dentro do até começando a carregar as baterias já de novo só construir os fios aqui é no caso eu tô produzindo quanto 380 pera eu não tô gastando gastando 900 porque que tá coisa errada que tá consumindo tanto assim a carga potencial carga atual 250 porque que não tá carregando as baterias quem tá carregando alguns joules só na bateria não tô entendendo não a tal os painéis solares não estão carregando tudo isso que eu tô achando agora que eu percebi eles estão marcando 380 mas na verdade eles estão produzindo 62 63 64 vai chegar no pico eu achei que esse asteroide ele produzia mais iluminação juro para vocês deixa eu ver aqui caramba ele produz pouquíssimo luxo ele vai chegar no pico de 10k pelo visto é só olhar lá no mapa tá lá no mapa dá para ver e aqui eu não prestei atenção mesmo tá aqui ó dá para ver clicando nele aquele mostra que o pico de luz tava escrito e eu não vi 10k porra sacanearam Ok tá bom vamos ter que trabalhar com isso aí até ter minha própria produção energética aqui né através de hidrogênio ou o próprio vapor não sei eu preciso focar nisso primeiro tá eu preciso é definir aqui o que os duplicantes de fato precisam para se manter né acho que agora eu consigo subir aqui a carga das baterias é agora vai aí agora vai agora tá subindo porque aí a gente consegue armazenar a eletricidade né e aí para o próximo ciclo quando anoitecer aí a gente vai ter energia armazenado suficiente para bomba lá dentro continuar funcionando e o mínimo necessário né para a gente poder sobreviver aqui então esse foguete ele não vai sair daqui tão cedo mas o problema é que uma hora ele vai ter que sair tão baseado nisso quando ele sair ele vai sair então ele vai contar 10 de altura aqui ó né que a área de vapor então até aqui ele vai produzir vapor então daqui para baixo não vai afetar eu vou pegar essa área aqui ó e vou começar a isolar ela já 36 toneladas de grana então começar a isolar essa área aqui ó assim aí essa área que eu também vou dar uma isolada que depois eu vou construir aqui a turbina então me sobra esse espaço aqui não então não vou isolar não é pouco espaço pouco espaço eu pensar em outra coisa aqui poderia desenvolver alguns quartos individuais para eles aqui no cantinho assim né pelo menos para eles teriam de dormir e a Jana precisa de iluminação no quarto dela ou para terminar a pesquisa aqui desse foguete esse vulcão falta 7.7 ciclos ok então um aqui já tá garantido né já tá para já tá garantido aqui a pesquisa nele pesquisa não né o conhecimento dele ele liberou nove blocos ali de pesquisa esse aqui tá ocioso vamos botar para analisar também pode ser que ele já esteja para entrar em erupção não é o único que tá dormente por enquanto é esse aqui tem mais um aonde aqui que ele também tá ocioso a Jana já tá vindo abrir aqui e eu acho que eu vou fazer alguns quartinhos individuais aqui mesmo mas só que eu quero passar aqui nessa lateral um poste de bombeiro que ele vai descer do foguete a tudo isso aqui ó então vou deixar um bloco de distância então por enquanto eu não vou isolar nada vou fazer bloco normal mesmo que eles constroem mais rápido e a partir desse ponto aqui vou fazer assim ó um dois três quatro de altura um dois três quatro de altura um dois três quatro de altura assim ó e aí é que eu vou colocar as portinhas a gente tem que dar pelo menos o mínimo para eles né portinha aqui portinha aqui portinha aqui uma cama para cada um a cama pode ser pode não vai ser né cama confortável aqui não dá para pôr porque tem uma planta ali né me ajudando ok e aqui que sub 9 aqui não na verdade sub 8 né porque a 9 tá na escavação aí mais um lugar para analisar ok aqui também já tá analisando tem mais algum escondido deixa eu ver tem mais um aqui embaixo ó sub 9 aqui ó para achar esse outro aqui também e aí o restante pode ser na sub normal de escavação achamos a salinha ali da grávitas muito bom né já acaba aqui embaixo aqui a menos 94 acho que chega a menos 100 tá acho que esse asteróide aqui eu acho que ele chega a menos sem ó o vulcão vai entrar a erupção enquanto o Gabriel tá analisando ó vou cancelar análise para ele sair daqui e aí depois eu ponho para analisar de novo isso aqui já vai começar a gerar um vapor vai começar a produzir água já aqui ó e o ferro né que muito importante já começa a desenvolver aí o nosso metal refinado para a gente não precisar se preocupar tá num primeiro momento o ideal é que você de fato abra os vulcões tá não fica miguelano de abrir os vulcões não aí beleza agora o boto para analisar de novo esse aqui está ocioso também tem que aguardar esse aqui também a jana é muito boa já já tá resolvendo tudo ali tem 4 de altura tem esse aqui só falta o que falta um vazinho né vazinho algum item de decoração uma cadeira de praia talvez também vai ficar bacana ali em cima ali aproveitar o sol né mas eu acho que eu cobrir o sol inteiro né da parte de baixo vamos ver vamos ver se eu consigo inventar alguma coisa aqui pera aí deixa eu só fazer os vasos eu preciso dar o mínimo para ele tá para manter eles de boa aqui tá no apesar do estresse tá baixando já mas não é muito bom arriscar não é só mais um vulcão aqui vai entrar em erupção já vou até tirar o Gabriel daqui já para ele analisar o outro né para ele não se lascar e aí vai derretendo toda essa água e essa água vem para cá para baixo né e depois vira oxigênio então vamos aquecer essa bagaça aqui né esse aqui é um asteroide que praticamente não tem o que ser escavado tá dá para você derreter quase tudo quase tá quase acho que no episódio passado eu falei que tinha todos os vulcões aqui mas eu na verdade eu não confundi eu é eu confundi né essa é a realidade eu confundi mas o vulcão o asteróide que tem todos os vulcões é esse aqui ó é esse aqui te usa olha tem vulcão de ferro vulcão de ouro cobalto alumínio e cobre né ele só não tem o vulcão de neutróleo nossa vulcão de Nióbio né ele não tem só o vulcão de Nióbio mas o resto ele tem tudo aí a primeira caminha já tá disponível então já que foi a Jana que tá escavando tudo aqui vai ser a cama dela então essa é sua cama Jana eu só vou disponibilizar aqui para a Jana uma iluminação né porque ela precisa de iluminação que não ela vai estressar aí à toa colocar aqui ó limba podia por até lâmpada de teto também mas aí eu faço o seguinte eu coloco o sensor de duplicante é tanto faz por nada no teto com sensor de duplicante o pôr no chão essa aqui gasta menos nessa gasta 8 watts então ok 2 watts nossa vai fazer nossa que diferença viu botar aqui ó nesse ponto já poderia começar a usar o ferro já né para não ficar gastando tungstênio à toa e já liga aqui ó e aí agora eu preciso de eletricidade nessa bagaça é a parte agora que começa a gastar o material e para valer bom por enquanto o que eu tenho tungstênio então vai no tungstênio será que chega até lá de qualquer maneira eu vou ter que descer o fio tá então já começa já dia e agora pronto então se eu tô pretendendo usar aqui o reator é eu vou precisar do urano enriquecido né e eu não tenho a beta aqui né eu posso tanto atirar urano enriquecido de lá para cá como eu posso fabricar o meu próprio aqui e inclusive vai ser até bom que vai me ajudar a derreter o asteroide né eu vou fazer aqui um caminhozinho aqui ó vamos desenvolver vamos desenvolvendo conforme coisa vai acontecendo blocos de malha aqui assim ó depois qualquer coisa a gente vai mudando por enquanto assim blocos de malha e aí eu vou colocar eita escaldando deu ruim lá eu esqueci de tirar é agora já foi agora vou continuar analisando aí mano como é que tá a temperatura aqui é o ferro fica bem quente ali no chão 1200 graus tá quase terminando já também de analisar não subestime os vulcões de ferro tá os vulcões de ferro derrete esse asteroide aqui coisa de sei lá 50 ciclos acabou tudo aqui tá se os três tiverem erupção 50 ciclo acabou o asteroide quarto quarto e aqui ficou como um quarto só mas eu quero privativo né para dar um bolsizinho tá vamos lá vamos produzir agora deixa eu tirar esse negócio daqui tá me atrapalhando escava aqui obrigado bota esse bloco aqui e aqui vamos começar agora o meu refino de meu refino de urânio não tá no refinário de urânio maluco onde tá faltou alguma pesquisa eu não consigo olhar porque não não pode ter faltado uma pesquisa é claro né que vai faltar pesquisa o negócio fica na parte da radiação centrífuga de urânio vamos lá vamos começar colocando aqui já já bota uma uma só para funcionar já paz de ferro já vamos botar uma para funcionar já pega esse cabo aí tudo de ferro daqui para frente em começar a usar esse ferro que tá para para gastar eu tava procurando por que que eu tava procurando no refinar não sei eu tava procurando refinar e eu tenho que botar uma saída aqui é de líquido né cano de abático botar para cá mesmo tirar aqui eu boto uma saída de líquido ali eles já começam já né operar já esse maquinário a gente começar a produzir já o urânio sair dólar de líquido e pronto vamos dar uma prioridade nesse cabeamento aqui construção assim caramba eu tô impressionado como tem como é pouca iluminação desse asteroide mas faz sentido né se você parava para pensar faz sentido né um asteroide congelado faz bastante sentido mas ele tem muita radiação né para quem tem pouca iluminação né deveria ser intrinsecamente ligada e a radiação com a quantidade de luminosidade eu acredito que deveria ser bom já vou focar aqui na parte da produção do oxigênio eu não quero arriscar não porque tá começando a cair muito rápido eu vou usar uma célula só e eu vou super pressurizar essa célula aqui aqui ó nesse ponto aqui ó vou usar esse ponto aqui tá então essa parte que eu vou isolar um bloco mesmo mas o aplicando já abriram aqui ó acho que a linha de visão tá obstruída ainda é eu tenho que quebrar aquilo ali né tem que quebrar esse vidro aqui é vidro agora é diamante deixa eu ver é diamante vão fechar ali aquela área e eu vou isolar essa bomba aqui tá como é que você vai super pressurizar Marcelo nesse frio do inferno que tá aqui detalhe né acabei de lembrar desse pequeno detalhe quem fez uma bagunça não Gabriel você tá preso Gabriel traze sujo não mano traze sujo é muito ruim já fiz as marca aqui ó que o Gabriel que machucou todo deixa eu ver como é que tá o oxigênio do eu preciso me preocupar 37 kg eu preciso começar a me preocupar porque já chegou na metade do que eu tinha é eu preciso botar essa célula para funcionar normal depois eu super pressurizo ela então vamos fazer o seguinte ó vou abrir essa área aqui para ela assim e vamos começar a derreter aqui as coisas eu tô começando a ficar um pouco preocupado o fato disso aqui não tá derretendo fazer a já sei que eu faço simples todo esse metal tá que ele tá muito quente né ele tá mil graus ó tá vendo então vamos fazer o seguinte ó dispensador automático vira ele para cá subir 10 e começa a jogar tudo num lugar só ó tá vendo aqui ó a temperatura que tá aqui ó tem uma tonelada a 1400 graus aqui não tá encostado em alguma coisa que ele realmente a temperatura então nós vamos focar em descer esse material aqui para baixo e começar a fazer a primeira poça d'água aqui ó e aí aqui eu já vou ter minha bomba já provavelmente minha bomba de líquido aqui ó muito bom né vamos continuar é acabou derretendo só foi eu falar derreteu que filha da mãe vou trazer para cá o que que eu vou fazer vai descer até aqui eu preciso focar nisso em 2 toneladas já de ferro disponível então vamos continuar descendo aqui isso aqui tem que chegar até essa bomba beleza ok depois chegar até essa bomba tem que subir o cano né até lá em cima são dois né dois eita não vai ser fácil não vamos lá 93 toneladas ok vai dar para construir tranquilo e eu tenho que subir esse cano até a célula que vai passar por aqui eu vou ter que isolar essa área tá não posso deixar assim tem que isolar essa área não termicamente eu vou ter que isolar essa área aqui assim ó aqui e aqui eu vou meter uma porta aqui ó tira aqui e tira aqui vou meter uma porta aqui até aqui tá ok até aqui tá ok e aí essa área aqui eu vou fazer uma escadola eu preciso focar nisso tá preciso focar muito nisso aqui porque eu tô preocupado com o meu oxigênio do foguete eu tenho bastante nos trajes mas eu não posso vacilar não não já consegui chegar até lá embaixo com o poste bombeiro já vai me dar um adianto né e vamos começar a trazer esse ferro quente para pingar ele num lugar só aqui ó para ele ir descendo e já começar o processo já de derreter então aqui que eu vou fazer eu vou colocar é coletar somente tudo coletar somente tudo né e aí eu coloco sub-9 vamos dar uma sub-10 aqui para escavar isso aqui dá uma sub-10 aqui para escavar isso aqui para tirar tudo que tá no caminho me atrapalhando e aqui também sub-10 escavar certo e agora vamos limpar jogar todo esse ferro quente todos esses materiais quentes aqui ó então aí boa já começa a cair aqui ó aqui ele já tá se mistura tem salmoura congelada aqui não tem só água não em isso é salmoura gelo e salmoura tá misturada são muito parecida salmoura essa o gelência vamos ver como é que tá a temperatura do ferro lá tem uma tonelada e 300 de ferro a 600 graus aqui ó a gente também pode enviar uns pacotes né nada impede de enviar uns pacotes para cá com água agilizaria o processo e eu preciso do oxigênio deixa eu ver como é que tá lá o oxigênio tá ok 34 ok agora foi a jana que fez bagunça tá presa né não pior que não tá não ó tá vendo isso aqui que eu tô falando de não conseguir trocar a temperatura tem 181 quilos de ferro aqui a 1800 graus e ele não consegue trocar a temperatura com o arredor que a atmosfera é muito rala aí ó a temperatura do gelo tá subindo aqui tá 78.5.4 ó tá subindo a temperatura desse gelo aqui isso é bom acho que vai dar tempo sim acho que eu não vou precisar fazer uma pedida de água não eu vou construir a porta aqui que vai segurar esse gás pelo menos por enquanto eu vou construir a porta do lado errado aí pronto é que é muita coisa né muita coisa e tem três duplicantes e essa tarefa aqui de construção aqui da da bomba até lá embaixo aqui é uma tarefa demorada mesmo ó isso aqui é o ideal que aconteça esse é o ideal que o vapor começa a encostar em tudo em volta é isso aqui que eu quero eu fiz a máquina que eu não liguei ela ainda que eu tô com medo dela gastar toda a minha eletricidade e eu preciso da eletricidade mas ela também libera ali um calorzinho bom né libera um calorzinho interessante ali e eu fiz a bomba lá embaixo lá direto mas vai ter salmoura e vai ter outras coisas junto ali com aquela água ali não vou precisar dar uma filtrada nessa água então não tá tão simples assim então que eu vou ter que fazer aqui eu vou ter que é subir esse cano mesmo ele vai até lá em cima e na hora que chegar lá ainda vou ter que fazer é passar por duas filtragem né essa esse cano aqui então vou tirar ele daqui ó vou tirar ele daqui e ele vai ter que passar por duas filtragem né vai ter que passar primeiro pela filtragem da desalinização né e depois pelo filtro da água caso seja água poluída então vai ter um aqui certo e na sequência um aqui e tudo tudo isso vai finalizar um um buffer duplo dessa forma né então esses canos que eu construí até aqui em cima aqui inclusive passei o cano direto aqui não faz nem sentido né vamos tirar essa área daqui tira isso aqui e aí esse cano aqui ele vai entrar aqui este vai entrar aqui tem areia aqui se não tiver eu vou ter que produzir areia e esse aqui vai encher esses dois reservatórios que por final vai vir para produção de oxigênio agora sim agora tá certo né não vai sair água limpa lá embaixo o tempo inteiro deixa eu produzir um urânio enriquecido aqui só para ver é o resultado deixa eu ver a Jana vai trazer aqui eu quero ver qual que vai ser o resultado disso entrega aí o urânio aí Jana 20 kg ok produziu joga mais 10 lá mano enche aí enche o buffer ok pode voltar ao normal vamos ver dar uma olhada aqui nessa brincadeira saiu uma pingolinha de urânio nem vale a pena eu vou ter que fazer mas aqui no momento não vale a pena não deixa eu ver como é que é a temperatura cadê eu nem para ver é verdade produz muito pouco né eu vou desabilitar isso aqui por enquanto não gastou toda a eletricidade mesmo ó já tem quatro toneladas de ferro já eu vou precisar escavar essa parte aqui que o oxigênio precisa fluir né assim vamos focalizar de novo lá dentro quanto tá 29 kg ok 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 tá é morrer sufocados duplicantes não vão morrer mas vai começar a dar muito trabalho que eles vão ter ficar parando para respirar o tempo todo né aquele esquema lá e tem outro detalhe né na hora que acabar o oxigênio ali dos trajes eu tenho que proibir eles tirarem os trajes inclusive eu preciso fazer aqui a estação de reparo de traje tá vendo as coisas vão vão aparecendo eu vou lembrando por enquanto eles não quebraram nenhum traje não por enquanto só os trajes estão quebrados são os de chumbo mesmo bom nós temos outra alternativa aqui também né que eu tô vacilando eu posso colocar para é para uma turbina produzir a água necessária pelo menos por enquanto né coisa mais simples eu coloco a turbina em cima desse aqui quanto tempo ele tem ainda 45 ciclos para próxima dormência então é bastante coisa eu posso fazer isso aqui ó coloco aqui aí eu dou uma isolada nesse cara de preferência com rocha igne assim meto um turbinão em cima dele ele vai transformar o vapor produzido lá dentro em água e como é que eu controlo essa entrada do gelo lá para de novo posso controlar através de automação e pressão né vamos ver que eu consigo aprontar que eu vou colocar uma turbina só acima dessa forma vamos ver vamos ver se aqui vai funcionar aqui eu já puxo aqui assim e fecho aqui mudar sub alta para cá eu quero ver esse troço aqui vai poder funcionar vou tirar esse bloco aqui por enquanto que eu tenho que jogar um pouco de gelo ali dentro vai ser controlar a quantidade né acho que não vai dar certo não não vai dar certo não vou fazer já faz logo de uma vez da maneira correta né já faz logo com o sistema de automação tal é besteira isso que eu ia fazer e como é que eu ia controlar né a quantidade eu ia ter que fazer uma automação e aí se for fazer automação é melhor fazer a correta né acho que vai dar tempo sim aqui tá tá tranquilo já tem um poste descendo direto até lá embaixo tá safe tá safe lá já chegaram lá já construiu até a bomba os canos também estão construídos já tá pronto a área da bomba aqui já tá pronta ela já começa a puxar já agora então vamos focar aqui ó foco é aqui agora é eu vou ter que fazer o que o esmagador de rocha né não tem areia aqui ó tem 16 toneladas de areia como não tem areia Marcelo Ah é verdade fez um monte de areia também da parte do dos vulcões ali né mas eu tenho 16 toneladas de areia aqui é isso que importa colocar aqui o que não precisa colocar nada aqui é só deixar rolar agora e não parece que já tá subindo uma água aqui ó olha já tá subindo uma água poluída já é o que a gente precisa só focar aqui agora que já vai começar a produção mete aqui uma sub-10 aqui de construção e bota esses cara para trabalhar pô já subiu uma água poluída aí aproveita é qual a temperatura que ela tá só para eu ok 11 graus perfeito perfeito alguma coisa junto aqui que que é isso dióxido de carbono a menos 45 graus beleza até estourou a bolha a bombinha não faz isso comigo não pô tava indo tão bem bora bora vamos abusar vamos abusar Gabriel ketchup tá estressado a Jana tá estressando mas o Gabriel ketchup tá muito estressado em comparação com ele com os outros eu voltar isso aqui para subir 9 se a gente vai com fome ou com vontade de dormir ele volta ele vai comer sei lá mas ele tá bem zoado em termos de estresse eu tô até com medo do que que ele vai quebrar essa água que subiu aqui vai ser mó adianto viu isso aqui já vai dar um baita adianto já só precisa só que eles construam as coisas aqui tem para construir né material tem só falta a vontade deles 98 o stress do ketchup deixa eu ver aqui que estressou ele tanto bexiga cheia 11 tipo do estourado não tem jeito que eles estão indo lá para dentro da cápsula né beleza pode quebrar esse bloco aí pode estressar nesse bloco não tem problema e aí que eu vou fazer que eu vou subir uma escada aqui assim e assim ó e eu vou isolar essa área aqui para puxar só o hidrogênio você tá quebrando aí mas tá quebrando foguete coitado deu dó dele agora fecha aqui e fecha aqui né é eu vou usar essa área aqui em cima aqui assim ó pode tirar esse bagulho daqui é tira isso aqui também com muito baixo né tem que fazer com mais um de altura é assim ó no hidrogênio vai vai ficar aqui uma bombinha aqui de gás tá indo tá indo tá indo tão construindo aqui Gabriel ketchup travou aqui tá para quem não percebeu ele tá tentando quebrar o foguete é que ele tá tentando fazer se eu consigo tirar ele daqui manualmente ele não vai sair e eu acho que talvez ele tenha bugado tá muito provavelmente ele bugou e talvez ele só saia reiniciando o jogo aí ó ele tá tentando quebrar o foguete ou a plataforma alguma coisa ele tá tentando quebrar aqui é que eu preciso dele colocar o bloco aqui já vou preparar toda a área e automação aqui ó puxa para cá aqui vão sensor de ar e aqui já saiu o tubo de gás e esse tubo de gás a gente leva ele para algum lugar provavelmente para esse lado aqui onde eu vou produzir mais energia alguém entrega aqui o meio de filtração e constrói isso aqui rápido para começar a armazenar certo entregou o meio de filtração era para estar saindo já a água não não tem saída né só construir isso aqui eu vou ter que eu vou ter que finalizar o episódio o Gabriel bugou aqui vai e vai acabar morrendo vai acabar tá morrendo alguém entrega por favor aqui a areia pode ser ou tá difícil só para gente ver esse negócio funcionando tá entregando algumas gramas de areia aí 400 quilos obrigado viu obrigado bom eu vou finalizar esse episódio por aqui eu preciso reiniciar o jogo né onde of bugs né bugs bugs not included na verdade very included finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou eu vou te deixar de superar e aí aqui você vou te deixar de comer aqui ó aqui vamos lá beijo 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 beijo